O armazém da família de Quitandinha está em processo de instalação. Sonhado por toda a população e a gestão à frente do executivo, o armazém está em sua segunda etapa, de cinco, que devem ser concluídas até a abertura do empreendimento. Os cadastros para o armazém da família já estão sendo realizados aqui na Secretaria de Assistência Social de Quitandinha. A demanda tem sido grande, a Secretaria tem recebido várias pessoas todos os dias que estão empolgadas, estão felizes com a instalação do armazém aqui na cidade. A dona Filomena Cantelha, só felicidade com o novo armazém. Ela que comprava em Mandirituba, quando morava na divisa das duas cidades, lembra do quanto economizava. Economiza bastante no armazém da família, porque no mercado está muito caro as coisas a preço elevado. Então no armazém vale a pena, quem conseguir e puder fazer o cadastro é muito bom. Principalmente os produtos de limpeza, bem metade mais barato. Estou feliz e ainda perguntei para a Maria Júlia, vai vir no que? Ela estava se candidatando, vai ter armazém da família? Vai ter. Daí o povo dizia, mas a Maria Júlia não vai conseguir. Digo, esperem, tem paciência, que ela vai conseguir, se Deus quiser. E ela chegou e vai chegar muito mais. De acordo com o secretário de Assistência Social, Elisandro Souza, o projeto é um compromisso de campanha. Mas é um processo longo, no qual eles vêm trabalhando há meses. Sim, nós estamos trabalhando por etapas. Nós organizamos com a prefeita, sentamos, estipulamos as etapas. Hoje nós estamos na segunda etapa, que é a etapa dos cadastros. Se nós conseguirmos realizar o maior número de cadastros, a gente vai partir para a terceira etapa. Que daí é adquirir um local, ir atrás de um local para que a gente possa estar abrindo esse armazém. A quarta etapa daí será a estrutura. Então a gente precisa saber bem das demandas, quantas famílias a gente vai poder atender, né? Para a gente ter um local amplo, um local bem agradável para atender a população aí. Ao todo serão quatro etapas até nós chegarmos à quinta, que é a abertura aí do armazém daí. Hoje, ao todo, passa de 400 já cadastrados. Então a procura é muito grande, né? São várias pessoas durante o dia, né? E a gente vem cadastrando. Não temos um número ainda, digamos assim, de quantos que a gente vai atender, né? Quantos cadastros serão o total. Vamos cadastrando até que a gente veja que a demanda nos proporciona para a gente poder estar aí atendendo a população. E a intenção é ajudar as famílias mais carentes, né? Com certeza. A gente fez várias caminhadas aí. E fomos a vários municípios, onde já existe esse armazém, né? A população quer ir muito, porque dá uma economia muito grande. Sem contar que esses valores, né? Que vão sobrar, né? Vai ficar aí no nosso município. Quais são os critérios que a família tem que atender? A renda familiar tem que ser até 1.431, né? Ou seja, um salário mínimo e meio, né? O valor de compra também a gente já estipulou, né? Será uma compra mensal no valor aí de 500 reais. E a pessoa que quer fazer, o que ela precisa trazer aqui na Secretaria? Os documentos pessoais, né? RG, CPF, o título de eleitor, o comprovante de residência e também declarando aí a sua renda, né? O nosso produtor traz a nota do produtor, né? Aí o assalariado, né? A pessoa que tem aí o seu serviço traz a carteira de trabalho. Música Música Música